Muito boa tarde, eu sou o Pia e este é o programa Radar entrando no ar nesta quinta-feira, dia 31 de julho. Diariamente a gente está ao vivo aqui dos estúdios. O Radar de hoje está num clima Road 66 sem destino, pé na estrada, porque quem vem fazer um som ao vivo no programa de hoje é a banda de Canto e Rock, The Travelers. E aí pessoal, tudo bem? Legal, daqui a pouquinho os caras mandam ver no som aí. Os caras já tem 17 anos de carreira, 4 álbuns gravados, sendo que o último também virou um DVD. A banda faz releituras de clássicos do rock, folk e country dos anos 50, 60, 70 e 80. E como diariamente temos aqui no Radar Bandas mostrando seus trabalhos autorais, hoje vamos conversar com a banda The Travelers, que já tem uma carreira de quase duas décadas, para discutir o que é cover, releitura ou versão de música. Para nos ajudar nesse debate musical, convidamos o músico e produtor cultural Egisto Dal Santo. Ele já tocou em várias bandas aí, como Colarinhos Caóticos, Bebeco Garcia e o Bando de Ciganos, Elétrica. Pô, se eu vou citar aqui, vai ser um programa só para citar as bandas do Egisto. Acabou a rodar. Inclusive o Egisto também tem uma banda de covers, que é a Histórias do Rock Gaúcho. E a gente também vai conferir hoje um clipe aí do Egisto, na música Johnny Cash's Waltz, que vocês conferem um trechinho agora. Daqui a pouquinho a gente confere na Índrica. Egisto. Aí, legal de receber no Radar de hoje, cara. Legal, também aí. Vamos debater. Vamos nessa, então. E a gente começa o Radar desta quinta-feira com muita música ao vivo, ao som da banda The Travelers. E a gente começa o Brasil. E a gente começa o Brasil. A gente começa o Brasil. Se me mais cansar, não, 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 não. I think we need the gunslinger Somebody's up to change this town I think we need the gunslinger They'll be just as all around I think we need the gunslinger Somebody's up to change this town I think we need the gunslinger They'll be just as all around A gente tá recebendo a banda The Travelers hoje aqui no Radar e já queria começar perguntando pros caras, né? A gente recebe muitas bandas aqui que começam fazendo covers, né? Vão inserindo seu trabalho autoral e na hora de lançar o seu disco, lançam suas composições, né? Vocês são uma banda que tocam covers ou releituras vocês mesmos querem que vocês falem, né? A versão de vocês, né? Do que vocês fazem mas vocês quando lançam os discos vocês lançam com essas músicas de outros autores, né? Sim, é Justamente A The Travelers já tá há 17, 18 anos na estrada e essa sempre foi a nossa meta, né? Foi a que a gente sempre gostou de fazer e botamos releituras e arranjamos diferente, né? Então não seria bem um cover seria mais uma releitura mesmo, né? Quando vocês escolhem uma música pra tocar vocês já pensam nisso? E sempre mudar? Ou às vezes vocês mudam o arranjo? Ou sempre é um critério da banda? Não, vamos mudar o arranjo dessa música? É que pelo fato da gente utilizar instrumentos atípicos um pouco, assim, né? Do que as músicas como elas são gravadas originalmente Então por termos violino, lapsteel, banjo, mandolim então a gente tem que agregar elas, né? Tem que agregar esses instrumentos no caso Então é por isso que há essa transformação, essa mudança E aqui do meu lado o Egisto que já teve vários trabalhos musicais também mais pro rock mas também outros estilos como a Gru Brothers, né? Que era uma banda que tinha rap também, né? Eu também E agora, alguns anos atrás tu iniciou um projeto Histórias do Rock Gaúcho, né? Que são covers ou releituras de clássicos do rock gaúcho Mas o teu caminho já é meio inverso, né? Tu sempre vem no trabalho autoral lançando discos, produzindo outros artistas também Como é que tu vê a história do cover, cara? Na real, assim, ó o processo de qualquer músico tocar ele sempre passa pelo cover porque o cara aprender a tocar tu vai ter que aprender a tocar as músicas que tu gosta que tu curte, né? É o caminho certo Eu mesmo já dei aula e vi que pros alunos é melhor levar eles pra um lado que eles gostam que eles vão se desenvolvendo Então eu acho que o natural pro músico é tu vai começar tocando aquelas canções que tu curte sei lá, rock, blues o estilo que for de acordo com as tuas influências os artistas que tu admira e consequentemente quem parte por esse caminho da composição acaba também, lógico conjugando essas influências todas pra tentar tirar um outro som mas que tu vê que ali tem uma influência de tal banda vamos dizer um Beatles mas tem um Beatles com blues tem uma parte da banda que é gruvada então tu vai vendo que são influências a composição esse próprio clipe que a gente escolheu pra passar hoje aqui é meio por isso que assim, ali é uma homenagem entendeu? quando tu compõe também tu não compõe só contigo tu compõe dentro de um estilo que tu gosta tu tem certos já parâmetros pra onde tu vai ter que ir aquela base musical e também cultural e artística de letra o que tu vai pensar em determinado estilo o cover são muitos tipos de cover pra ver antigamente a gente tinha as ditas bandas de baile aqui no Rio Grande do Sul que eram as bandas mais especializadas em tocar aquelas músicas clássicas que tu nunca viu as bandas ao vivo por serem estrangeiras raramente virem ao Brasil ou nunca virem inclusive ou terem acabado também com bandas antigas Beatles citando Beatles outra vez isso era uma coisa bem pra ser igual ao que era original então acho que talvez o conceito de cover esteja meio atualizado desatualizado meio nessa época se falava em cover o que a Travelers faz por exemplo é adaptar pro estilo deles as músicas que eles estão a fim de tocar que eles acharam mais legal que agora vamos botar umas novas que não precisa necessariamente ser um country o Stories também caminha desse jeito o Stories algumas músicas a gente registro eu vou pedir pra ti pra gente falar o Stories no próximo bloco vamos curtir o videoclipe agora que tu escolheu esse videoclipe faz parte do teu trabalho solo é uma música própria minha um disco solo de músicas próprias mas que ela foi feita num estilo Johnny Cash por isso ela se chama de Johnny Crash's Waltz a valsa do Johnny Crash que é um Johnny Cash gaúcho que é um pouquinho mais pesado a barra e atual também o mundo um pouquinho mais pesado a barra também e a letra é bem pesada também mas ela quis citar o Johnny Cash ela tem toda uma levada de contrabaixo de bateria que o Johnny Cash tocaria certo tem uma influência do som dele é uma influência uma homenagem influência legal vamos ver esse videoclipe a gente faz o intervalo e depois a gente volta batendo mais um papo e curtindo claro mais música ao vivo aqui nos estúdios da TVR não tem bye bye porque não é mais perigo nem sei se é te dizer que alguma coisa foi quando acaba se joga o pote fora volta pro luxo pra tentar se reciclar não falei tchau nem nada porque não é mais nada e assim não há motivos nenhum pra tentar tentar quando me anote num ódio quase encosto e nunca mais que eu penso em voltar atrás nada pra lembrar do que não vale nada só um desvio na estrada longe de colher a flor da falsidade só no futuro da saudade nem disse um adeus porque não é de Deus cargar voluntários por setear os carinhos meus já não me comove ó número nove será que chove ou breu volta pros tempos nem uma boa sorte vai no rumo da morte azar de quem não é capaz de se amar não tenho passado não tenho passado tô sempre zerado nada termina pra quem sabe começar tudo que nem foi o que fundeu com tudo nem vale um corte de frio longe de colher a flor da falsidade só do futuro da saudade nem mesmo até mais o que não é mais talvez muito menos que algo podre que eu comi me fez mal, vomitei quase me amputei amor, veneno o perfume de xixi não teve um te vejo porque não mais vejo ficou invisível pra mim desapareceu quando estraga o sonho se rasga vê se te engasgar merecendo que é Deus não tem nada não tem nada não tem nada não tem nada mas é isso